Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Mas e o Cruzeiro, né? Pra trabalhar lá? Ah, o Cruzeiro foi também a mesma coisa, né cara? O Cruzeiro tava combalido, né? Tava totalmente combalido. O Cruzeiro tava pra ir pra terceira divisão, cara. Pois é, passou um momento esquisito. Tava pra ir mesmo, pra ir mesmo. Cheguei lá, era horrível, cara. Cara, seis meses de salário atrasado, fornecedores atrasados, a FIFA não pode contratar. É o Transferban, né? É, o Transferban e funcionários sem receber, cara. Tudo horrível. Tudo errado. Aí eu conversei com o patrocinador, o Pedrinho do Supermercado BH. Pode falar, né? Claro, claro. No Supermercado BH eu falei, olha, tudo bem, eu vou. Você é meu amigo, ele é meu amigo mesmo, pessoal mesmo, viu? Eu vou, Pedrinho. Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu quero é o salário dos jogadores e dos funcionários, principalmente dos funcionários, porque o funcionário ganha muito pouco, pô. Os jogadores conseguem ali, né? Mas também tem um pequenininho que ganha menos, né, cara? Tem um grandão e tem um pequenininho. Tem que botar em dia, ele falou, tá bom. Aí ele pegou, colocou em dia e colocou o funcionário também em dia. Aí atrasou de novo, aí nós tivemos que conversar de novo. E aí a minha preocupação foi tirar o Cruzeiro, que quando eu cheguei lá, tava em 19º lugar, cara. Era tirar dali, daquela zona ali, porque o clube grande, quando chega pra ganhar, chega pra ganhar. Mas quando chega aqui embaixo também, chega pra ir embora, cara. É impressionante. Menos o Flamengo. O Flamengo já esteve lá embaixo várias vezes. Já esteve lá embaixo, né? Salvou ali no milagre. É, salvou no milagre, né? Mas é muito difícil, é muito difícil você recuperar, cara. Fica ali e você começa a vir uma parte totalmente diferente daquilo que você tá acostumado a responder, a fazer, mas são perguntas, pô, tu vai cair? Pô, calma, pergunto se eu vou ganhar, agora estão perguntando se eu vou cair, né? Se eu vou ser campeão e perguntar se você vai cair. São coisas que isso entra dentro do trabalho, né? Eu consegui tirar, aí consegui ir pra primeira tabela, mas nos jogos mais importantes, a equipe não conseguiu ganhar aquele jogo. Porque aí você chegava aquele jogo, você ia pra sétimo lugar, pra sexto lugar, aí você encostava na turma de cima. Quando encosta na turma de cima, a camisa ia entrar em campo. Entendi. Aí a camisa ia entrar em campo, entendeu? E aí nós não conseguimos ganhar, porque o time não era um time pra ganhar. O time era um time de jogadores jogando no Cruzeiro, que vieram da segunda divisão, de terceira divisão, vieram de clubes muito pequenos, e a camisa do Cruzeiro pesa muito, cara. Não tem do Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, clube grande. Não adianta que tem que ter jogadores, mesmo na segunda divisão, o Grêmio fez certíssimo, o Grêmio. É, reduziu bastante. Não, o Grêmio, mas ele fez certo, manteve jogadores da primeira divisão que estão lá, que são jogadores importantes, ganham bem. Mas ele falou, eu prefiro manter esses jogadores aqui, ter um custo, olha só, ter um custo com esses jogadores aqui do que perder 100 milhões ano que vem da cota. Então, uma coisa muito inteligente, e eu tenho falado isso pros caras que, quando falei pro Vasco da Gama, falei pro pessoal do Cruzeiro, né? Cara, essa é a primeira divisão, cara. Ah, mas eu não tenho condições de investir. Como que não tenho condições de investir? Tem que ter inteligência, tem que ser... Criativo, né? Criativo, cara, né? E porque você não vai ter a receita agora, né? Porque você não tem como ter essa receita agora, porque é a segunda divisão. Mas você vai fazer... Futebol é um jogo, né? Você tem que arriscar. Então, é você fazer investimento de jogadores que podem te levar pra primeira divisão, e você vai pegar esse dinheiro, você gastou 10 milhões a mais, ou 15 milhões a mais na segunda divisão. Mas você vai receber 100, então você já tá entrando no orçamento do ano seguinte, mas já está na primeira divisão. Já muda totalmente. Patrocinador, uma série de coisas. Então, o cara não tem essa cabeça de que não é fazer um time de segunda divisão com um clube como o Cruzeiro, como o Corinthians. Não, tem que fazer um clube de primeira divisão jogando a segunda divisão. Até porque facilita subir, né? Facilita subir. Você manteve três anos lá. Foram três anos, né? Não, dois anos, né? Desculpa. Vai pro terceiro agora. É, vai disputar o terceiro, né? Dois anos que você deixou de ter uma receita de 100 milhões ou muito mais. Além do que o pessoal roubou pra cacete lá, né, cara? É, fala de dívida, juros. Então, isso aí, aí vai, vai. O negócio foi um buraco, né? E aí o que eu fiz? A minha ideia, quando eu vi que o negócio... Posso me alongar assim? Pode, meu amigo. Você pode tudo. Eu vi que o negócio tava... Eu não conseguia subir. Eu falei, pô, eu vou jogar mais fechadinho, mais tranquilo aqui. Porque se eu for lá pra baixo, numa reta final de competição, de repente, vai embora. Aí eu segurei o time mais fechado, mais tranquilo. Fomos ganhando e fazendo resultado pra manter o time na primeira divisão. Aí, essa coisa que aconteceu, da SAF, né? Da mudança pra SAF, né? E o Cruzeiro, nós sabíamos que ia acontecer. A Comissão Técnica sabia acontecer. E sabíamos que quem comprasse poderia querer ficar com a gente ou não. É um direito que o cara que comprou uma empresa, ele vai trocar os empregados ou não vai trocar. É um direito que tem. Nós sabemos que isso poderia acontecer. E isso... É toda essa... Teve uma galera que foi embora. Inclusive, você e tua Comissão Técnica. Mas isso tem a ver com arrumar as contas do Cruzeiro também, não tem? Claro. Não. Tem que arrumar porque eu não fui pro Cruzeiro... Agora, eu não fui pro Cruzeiro como salário de primeira divisão. Um salário que eu sempre acostumei a ganhar. Eu me ajustei ao salário. Entendi. O que eu fiz foi uma premiação pelo êxito. Se eu levar o time pra primeira divisão, então eu vou ter a premiação pelo êxito. Aí eu consegui o objetivo. Parece justo. Mas o salário era de segunda divisão, entendeu? Então, não foi por causa disso. Foi eles que quiseram trocar. E é um direito que eles têm de querer fazer. A discussão minha é... Até é um momento bom de falar isso. É que eu falei que eu sou contra a SAF. Não usei a palavra certa. A SAF serve pra uns e não serve pra outros. Eu sou contra a SAF. Eu não precise de SAF, né? Eu não sou contra a SAF. Eu usei... Eu falei assim. Eu sou contra a SAF. Todo mundo deu porrada. Contra a SAF. O mundo é assim. Não. Eu tô até me corrigindo aqui. Eu não sou contra a SAF. É a gestão. Que clube que vai se transformar em SAF é aquele no Flamengo. O Flamengo pode se transformar numa SAF? Melhor não, né? Tá num momento legal. Não, não é melhor não. E não pode, cara. Porque o problema do futebol chama-se gestão, cara. Ah, sim. Eu falo isso, planejamento. Eu falo disso, planejamento, né? Eu falo esse negócio há bastante tempo, né? Cara, a gestão do futebol não existe, cara. Eu tô te falando algumas coisas. É amadora demais. Eu agora te falei algumas coisas básicas. Simples, bem simples. Você pegou na hora que, pô, se você entrar no orçamento do ano que vem e você investir. Porque futebol é investimento. É investimento de risco. Você contrata o jogador, pode não acontecer nada. Pode acontecer muita coisa. O jogador pode valer, você pagar 100 mil e valer 20 milhões de dólares. Pode comprar um de milhão e valer 10 mil. É um risco, então é um jogo. Então agora é uma gestão. Você tem que saber. E a gestão, ela é difícil de fazer. Porque são muitas pessoas que não estão preparadas. Muitas pessoas não são preparadas mesmo. Tchau. 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 Obrigado.